Oi, minha Isaías Cardoso e naquele vídeo de silêncio, tenta responder uma pergunta que as pessoas costumam te fazer. Como é que tu ganha dinheiro na internet? Que plataformas tu usa para ganhar dinheiro na internet? Quanto dinheiro tu ganha na internet? E quanto dinheiro tu ganha na internet, tem que só responder, ok? E ainda responde só que tu usa para ganhar dinheiro na internet, porque, na verdade, ainda faze-se o trabalho na internet, então, é que tu não vai fazer com esse conto, assim, lá por onde é que ganha dinheiro que não está ganhando, assim, que iria. E depois, acho que até não será, né? E só te acham alguns insights, assim, mas já te ajuda um bocadinho, ok? E agora, antes de começar, de perigo, sim, nunca inscreve-lhe no canal, inscreve-lhe no canal para poder ajudar aquele canal crescer, ali um canal novo, um novo negócio digital, também sei que ele crescer, então inscreve-me na canal, ativa o sininho, deixa like na vídeo, siga o curte, né? Para o YouTube poder recomendar para mais pessoas também e ainda fico agradecido por isso. E agora, como é que ganha dinheiro na internet? Minha história de ganhar dinheiro na internet é de ter muitos anos, ok? Desde 2008, canto-me a Brasil, basta tudo. E, então, a única coisa que a gente tinha de mais valioso junto comigo era o notebook, era um portátil. Então, a internet era liberada na escola, a internet é à vontade, então, tipo, começa a estar funcionando a internet, maneiras de ganhar dinheiro na internet. Então, começa a trabalhar na internet na Brasil, ok? Então, a primeira plataforma que a gente usa para ganhar dinheiro na internet é esse que eu sou de Natália, assim, de Google Adsense. Google Adsense é uma plataforma de afiliados de Google, ok? E onde é que blogueiros, está aí, entra lá, você cadastra no site ou no blog, e depois, se Google aceitar o seu programa, você pode usar anúncios de Google dentro dela. E, toda vez que as pessoas começam a ter visita por página e começam a ter clicando no anúncio, para ganhar dinheiro na internet. Então, é basicamente assim que funciona. E, depois, e uma outra plataforma que a gente trabalha com ela, é que a gente tem ali, que tem uma Hotmart. A plataforma Hotmart, a gente trabalha com ela por muito tempo, só que, depois, que a gente saiu do Brasil, que a gente apagou verde, e ficam com uns probleminhas lá na conta, de uns problemas que dava, de um produto que a gente tinha na plataforma, depois, eles ficam tentando exigir confirmação de endereço, porque esse domingo está no Brasil e não viram a ligar para ela. Só que, na verdade, a gente trabalha com isso. Então, tudo tem os dinheiros que ganham, a gente fica lá na plataforma guardada, e dia que investe, dia que vá para o Brasil, dia que dá na cabeça, a gente vai de ganhar dinheiro, a gente vai de trás lá, ok? E outra plataforma que a gente trabalhava com ela naquele tempo, era aquele, é uma plataforma que tinha uma marca, e tem M4S, e, na verdade, tem M4S, tem Codecane, tem VideoHive, e AudioJungle. Então, tudo que a gente tem Marketplace ali, quer vender produtos, tipo templates, ali na Codecane, quer vender scripts, vários tipos de plataformas, quer vender vídeos, para quem trabalha com vídeos, quer comprar algum tipo de vídeo, para algum trabalho, tudo pronto, e áudios de vários tipos de áudio, sim, tudo, tem vários tipos de produtos que seria tudo disponível dentro de Marketplace diferente ali. Então, além de, entrar ali para comprar, o ProBem, buscou de um produto assim, que é ali, sem querer divulgar aquele áudio ali, sim, ali, você vai ali na plataforma que é de afiliado, você pega aquele link, você põe lá, você gera um link de afiliado para ele, você divulgar, se a pessoa vem ali que ele comprar, então você ganha comissão baixa. Então, durante o seu tempo, um faz lá na Brasília, que era quando o dólar ainda estava abaixo, então, depois que dólar vendou um boom, que dólar, um dólar vira 4, 5 reais, então as pessoas viram cada um, para a maior hora vira, vira mais caro, né. Então, bateu o tempo, um trabalho com essa plataforma ali, que depois, eles bem muda, né, eles bem acabam com seus programas de afiliados, eles entram ali, assim, ele nem é perfil, de que ele conta ali, ali, que ele era aquela plataforma de afiliados de 6, só que eles bem acabam com ele, para a maior de pessoas começam a usar o cheio de mais, o número de afiliados começa a aumentar, as que se atrapam, eles viram, eles bem usam aquela empresa ali, assim, para gerenciar esses programas de afiliados, então, eu continuo trabalhando com essa, o que eu gosto, ganho mais pouco, para moda, e o dólar vira mais caro, e o mercado é mais no Brasil, e isso fica caro para brasileiros, compra aquelas, aquelas, aquelas plataformas ali, alguém ainda está a cumprir, que é pessoas que crer, tipo, comprar um produto, assim, bom para esses projetos web que se desenvolve, ok. E, e depois também, quem sabe, na Brasília, trabalhar com o YouTube, ok, trabalhar com o YouTube, ainda ganhar dinheiro no YouTube, só que, tipo, minha canal é cara, muito grande, nunca tinha 15 mil inscritos que era exigido, nunca tinha 15 número de views que era exigido, depois que google bem poucas regras, não perdi a monetização do meu canal, e hoje ainda trabalhei com ele ainda, que é aquele canal IC Tutorials, de trabalhar no meu canal ainda, para onde assim, tá, tipo, eu tô na volta a monetizar, ok, sim, ali na parte de monetização, e depois, se linda, já não consegui atingir mais de inscritos, que é mil, que é mil, já tem mil e trezentos e tal, horas inscritos ainda são longe, mil e duzentos e oito, para quatro mil, falta tchau ainda para chegar lá, mas, e, e novas regras, e então, não tem que tá, tipo, se o great galer tem que tá bato de trabalho, ok, então, só junto naquele, e tá, tá tenta hoje assim, tá, conseguir atingir as metas de novo, e depois voltar a ganhar dinheiro com o YouTube, ok, então, na Brasília era, era aquele que trabalhava com ele, era Google Adsense, trabalhava com o Hotmart, trabalhava com a plataforma de Anvat, que é Time Forest, e depois YouTube, então, juntando tudo que lá, e cara, tipo, AdSense, que o YouTube era, todo mês tinha um troco lá, mas que os outros, era dia que me vendei algum produto assim, então, o que você vê, mais ou menos, era canto de mim, né, ninguém, nem, ninguém sabia era canto, mas, o que é que eu poderia falar, é que durante o seu tempo, e durante o seu, na minha escola, nem eu paguei as contas pra lá, então, foi um, foi um período bom de experiência também, que trabalhei nessa plataforma ali, sim. Depois, e voltou pra Calvê, 2014, e Calvê, não sei ver, mas tem uso internet na Calvê, era fortuna, seus contos pra mês, eu pago um conto de internet ilimitado, eu vende o curso, eu tenho trabalho, não consigo seus contos pra pagar só internet, ok? Então, era meio complicado, então, me vira, me fica meio afastado, assim, de que os negócios levam a maior tipo, que eu tinha na internet direito pra eu gravar vídeo, pra eu divulgar, ou pra eu fazer outros trabalhos, então, eu fico meio afastado, uns bons anos, uns dois, três, quatro anos pra lá, que tá fazendo algumas coisas de vez em quando, quando tiver oportunidade, eu acesso a internet, então, aquilo é prejudicativo, ok? E, hoje, igual, hoje, como é que ainda você tá ganhando dinheiro na internet? Então, minha primeira, minha principal fonte de renda na internet é Google AdSense, ok? Lá, desde Brasil, ingressa dela, um contínuo, quando, quando plataforma de Google foi liberada na Calvê, então, logo, era no ano de 2018, logo, quem sabe, então, automáticamente, uma criinha conta lá, criinha conta, é que ela conta, assim, lì, agora, se eu mostro um relatório, como a Google tem uns, não sei, criinha lá, ele tem mostro relatório só de uns tempos pra lì, que tem mostro tudo desde início, então, que tem mostro desde a ideia de quanto dinheiro, quem ganha, ganha, ok? Mas, eu mostro um relatório básico, de que os últimos três meses lì, acho que terá pra ter uma ideia, mais ou menos, e, também, que são mostrosos, de que sites, com que sites, quem tem cadastrado lì, assim, lì, ok? Que, também, que são mostrosos, mostrosos, basicamente, um, mais ou menos, uns ideias de quanto dinheiro, quem ganha. E, tipo, hoje, e, tem momento lì, tante 400 dìm bin dólar, baixinho, ontem, todos, aliás, euro, né, Google, da licença, tá pagando, que é o bair de dinheiros, e 2,41, ontem, o último sete dias, 23 eur, e esse mês lì, desde o início de agosto, tante 8 eur, ok? Que saldo, lì, isso ali é saldo do mês passado, que é saldo do mês de julho, dá 435 euros, e o último pagamento é dinheiro do mês de junho, quem recebeu no julho, né, o governo está pagando sempre um mês depois, tem que ir no mês de agosto, ele ficha, 22 de setembro, ele está pagando aquele dinheiro que acumula no mês de agosto, então é assim que se faz, então aquele dinheiro ali é de julho, e aquele dinheiro é de junho, ok, de junho pagar no julho, de julho pagar no agosto, e agosto pagar no setembro. Então, é fazer um conta básico, no junho ganha 313 euros, e no julho ganha 435 euros, no agosto está no setembro, agosto está um pouquinho baixo, para a moda, que as últimas duas semanas de meia-linga tem muito efeito, muito coisa em sites, blogs e tal, então está um bocadinho, está um pouco parado, então, e a licença está ganhando com visualização na página, então tem que estar seta por artigos, tem que ser divulga e tudo mais, a pessoa entra lá para o bodejeiro, então se você quiser dizer que ela está até de cheio, é que os dinheiros que você está entrando ali, é basicamente de alguns artigos que estão lá na site, que a pessoa está entrando lá, a pessoa está até visualizando, está até lendo e tudo mais, e está ganhando, você continua a ganhar, mas só que ganha, você pode ser alto, ok. Então, basicamente, é assim, e outra coisa que me pode falar, é que minhas sites, é que aquelas sites, grandes sites, que tem monte de alguém, todo dia, todo dia, todo dia, tem até site, todo mundo, é que é que é esse tipo de site, lá, não. Minhas sites tem um nicho específico, então, ele tem sempre mais ou menos pessoas, e às vezes até tem um pico, sempre que tem, e conteúdo novo, interessante, para quem é alguém. Mas se você pensa em criar um site, tipo, de notícia, ou de fafaca, que ele é um coisa que ainda repete, que a verdade não gostaria de papia, então, se há alguma coisa que tem a ver com papia, de desgraça, que você está contendo, que ela toda a gente vai lá, vai entrar, vai se pia, então, se eu quero criar um site, que ela é que ganha seu dinheiro, está acerto, para ter certeza, mas está acerto. E, então, que, toda a gente vai ganhar, toda a gente vai ganhar seu dinheiro, então, se não, mesmo, fazer 400, tanto, 5 euros, com um site assim, então, imagina com outros tipos de site, então, toda a gente vai ganhar seu dinheiro. Então, na cabeça, minha principal funda de renda é a plataforma ali, Google Adsense, que trabalha com sites e blogs, e minhas sites e blogs, e seus sites e blogs, só que tudo, nunca, trabalha com Google Adsense, e alguns, se relacionaram, aquele que está, chama, todo, que está, vale a pena, que está, compensa, então, que ele é um, coisa que está, que ele é, que ele é, tipo, que tem que ter texto para o negócio, que pode acertar, que é viável para a boa e tudo mais, ok? E, depois, outra maneira de quem está ganhando dinheiro na internet hoje, é como freelancer, ok? Uma das plataformas de freelancer, que eu poderia recomendar a Nunes, é que ele, que ele faz, ele trabalha nele também, é uma plataforma que, tipo, as pessoas estão oferecendo serviços de design gráfico, marketing digital, redação e tradução, vídeo e animação, música e vídeo, programação de tecnologia, negócios, lifestyle, e tal, então, se eu tenho habilidade, em algum de que as áreas, ele se enlou, eu poderia entrar naquela plataforma ali, fazer o cadastro, e poder divulgar o serviço, a plataforma está guiado, tudo como é que tu fazia tudo, que espaços ali, que é bom serviço, que disponibiliza, e tem que pessoas, até procura aquele tipo de serviço, pessoas estão contratadas, para tu fazer, para tu ganhar dinheiro, ok? Então, geralmente, é assim que tu funciona. Então, tu oferece aquele serviço ali também, de freelancer. E, ainda trabalho também com alguns programas de filiados, ainda, um de que eles ainda é Hotmart, também. Desculpa. Ainda trabalho com o Hotmart ainda, e, só que, tipo, ficamos um bocadinho desligados de Hotmart, e, para maior de que esses probleminhas, que tem, minha conta é tudo na Brasil, e, ninguém está lá no Brasil, eu tenho acesso à minha conta no Brasil, então, poucos, é que você fica de trabalho com essa cabeça, para o meu dinheiro, vai ficar tudo na Brasil, e, sim, que você pode entrar, não pode usar, o que você usa lá. Então, tem um setor de outras soluções, para o meu dinheiro, dinheiro de volta, tudo o que você usa lá, mas, de vez em quando, eu divulgo um produto lá, até que lá na cabeça, assim, ok? Mas, ainda, ainda, alguns links, esses pagados, para minhas, minhas sites e blog lá, que, de vez em quando, está vendendo alguns produtos lá, e está ajudando de alguma maneira. Também, eu trabalho com, 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 com plataformas de, de hospedagem de, de sites, como HostGator, Hostinger, e, e, DigitalOcean, e, como, de trabalho com criação de site, então, eu divulgo aquelas, às vezes, link de afiliado para pessoas, assim, você vai avisar uma pessoa, um site, fala, ah, eu tenho domínio, eu tenho hospedagem, ela está falando, ainda, cadê? Eu falo, ok, então, eu recomendo aquela empresa, assim, ainda, mandar um link, ele é afiliado, até o contrato de serviço, e ainda ganho comissão com, 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 que ela, ok? Então, então, ela também é interessante, até, até o Juro Show. E ainda, então, continua, então, usa, aquela plataforma, assim, ali, que, de, 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 que leva a tu marketplace, para, 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 te recomendar para algumas pessoas, que, mesmo, te compro alguns tipos de, 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 de plataformas, que ainda trabalha, que ainda oferece para alguém, às vezes, como, nunca desenvolvedor, nunca programador, e depois, as pessoas, às vezes, que tem noção, ali, que, se vai contratar uma agência, eu te pago mais caro, mas, eu te, que, ali, as plataformas, assim, ali, eu te, para, compro um template, para, para, dezenove, dala, treze, dala, santa, dala, santa, dala, santa, dala, cinquanta, dala, dependendo do que, se é, que eu, me este, e, eu te instalo, ali, e, eu te, no sistema, te roda, tranquilo, e, eu, ..., começa a pagar uma agência, uma fortuna, para fazer, que, ele trabalhe, assim, isso, eu te, para, eu, compro tudo feito, assim, ali, e, eu, adapta, e, eu, usa, ok? Então, é, assim, que, aí, te, funciona, então, eu, continuo, até, trabalho, que, ele, Neto, e, assim, ali. YouTube, é, que pode existir YouTube, Mas Google Adsense também, uns 3 anos atrás que eu te pagava no Calverde, 4 anos atrás que eu te pagava no Calverde, mas hoje é liberado, então tem que pensar sempre de aquela maneira ali, de que ali é tudo uma questão de negócio, então se YouTube percebe no Calverde, se tem pessoas que estão entrando no YouTube, tu cria canal e tudo mais, YouTube está liberado, é bom para YouTube, é melhor para isso, e a renda é para dividir, então poucos é que o YouTube se bloqueia para que eu liberai o programa de filial no Calverde, se tem canal no YouTube que tu produz conteúdo, tu gera dinheiro, mas as vezes tem dinheiro, nós também as vezes tem, então se não pensa de aquela maneira ali, assim ali, então nos próximos anos ele pode ser liberado, ele aproveita de que a situação ali ganha dinheiro também, né? Só que as pessoas já desistem muito rápido, então, a mim, aquele canal que mostram-nos antes, apesar de me perder a monetização, ok? Mas ainda ainda continua o trabalho ali, o meu vídeo ainda foi ali, ok? O dia que eu conseguir atingir as minhas metas, então o meu vídeo está gerando dinheiro e ponto final. E que ali é a mesma coisa, ele é um canal novo que você está a crescer, ok? Imagina, ainda é para antigo na minha e inscrito, 20 dias na 3 dias, ok? Mas ainda por ele existe, ele é meu objetivo, minha foca, então tem que se focar ali, então continua a produzir conteúdo gratuito para pessoas, bata aprender, bata fucer e tudo mais, e depois com o tempo tem ganha dinheiro com ele, na internet basicamente é assim que está funcionando, é difícil de botar um negócio para entrar no negócio, ele chega para um invista, ir para um troco, para começar a já estar de ganhar dinheiro rápido, assim, que existe aquele. Basicamente, o que é que ele? Na Calverde ainda continua o trabalho com o Google Adsense, ainda divulga alguns produtos na Hotmart ainda, trabalha com a plataforma de Temer Forest, ainda divulga serviços de freelancer, oferece serviços como freelancer e YouTube. YouTube, em que você ganha muitos estão com o YouTube ainda, mas é a linha projeto que ainda tem em vista de ganhar dinheiro. Só que, tipo, tem um abs na questão de YouTube, YouTube pode gastar tabaco na Calverde, ok? Mas é só definir país, não, é definir país de um país onde é que o YouTube programa YouTube é liberado, Portugal, Brasília e tal e tal, e é só definir uma questão de criar um contato para lá, com alguém que está lá de um amigo conhecido e roda para o canal. Então, se eu pôr um país que é liberado para o YouTube, basta eu cumprir regras, vou pôr um monte de desabucanagem, sem nenhum problema. Mão ter que esse canal que tem na Calverde, ele é rapaz, tem esses países desses canais, Estados Unidos, França e Portugal, ok? E alguns estão usando o Brasil também, que eles vão iniciar para lá, mas eles criam conteúdo tudo na Calverde, mas eles ganham esses dinheiros naquele outro país. E o YouTube te permite fazer isso? Botão, eu poderia fazer isso, ok? Então, é basicamente o que eles dizem ali, o que já mostram a nós, que ali é como a gente ganha dinheiro, canto que a gente ganha, que a gente tem necessidade de falar disso ali. Mas eles percebem que tem muitas maneiras que eu vou poder juntar, assim, eu vou poder fazer mais do que um serviço ao mesmo tempo, e ter que fazer conta no final de mês, eu trago um bom troco, ok? E no início eu comecei a largar o trabalho, é uma coisa que eu vou poder fazer paralelo ao trabalho em alguns tempos livres, ok? Eu dedico um tempinho para ele, assim, no início, para poder crescer, e depois fica mais tranquilo. Depois tem que chegar num tempo que eu percebo, uma terapô, viver só de que ela, larga o trabalho, e o pai dedica só para ele, ele está sempre bom negócio para o trabalho também, ok? Então, é basicamente que eles ainda esperam que o vídeo lhe tenha gerado de alguma maneira, de usar alguma ideia lá, alguma dica de como a gente pode desenvolver os negócios também, ou usar alguma dica das plataformas ali, se eles ganham dinheiro, qual também, e na internet, no nosso país, ok? Então, isso é muito bom, e se eu tenho algum negócio digital, compartilha ali na comentária de baixo ali, para poder conhecer também, ou quem sabe dar alguma ajuda lá, ou algum rap lá, e se fica alguma dúvida, alguma coisa assim, com quem tem, gostaria de saber, deixa o comentário também, tenta ajudar de alguma maneira, ok? Então, é basicamente que é ali, então, fica, até a próxima videoaula, ok? Tchau, tchau.